Bom dia! Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu e a Denise estamos de volta aqui na Palva de Varzim, depois de ter passado alguns dias lá no Algarve. Oi! E nós estamos dando uma caminhada aqui na Palva de Varzim, e olha o tempo! Ele parece nublado, olha o sol! Mas, na verdade, o tempo não está nublado aqui. Na verdade, isso é fumaça, fumaça das queimadas que estão acontecendo aqui no norte. E praticamente todas as cidades aqui do norte agora estão assim dessa maneira por causa das queimadas. Nesse vídeo, eu vou relatar um pouquinho para vocês das experiências do pessoal do grupo de membros que está vivendo aqui no norte, em relação a essas queimadas. Vou mostrar algumas fotos, algumas imagens para vocês de experiências que o pessoal está passando aqui. Olá, Kist! Bom dia, tudo bem? Vou dar uma resumida no cenário que aconteceu aqui na segunda-feira, né? Por volta mais ou menos aí das oito horas, minha esposa estava dando banho no nosso filho, e ele viu ali pela janela o céu todo laranja. Até imaginei, né? Pôr do sol, coisa normal. Aí, ao olhar pela janela, eu achei meio estranho, porque tinha muito fumo, né? Então, falei, deixa eu descer lá para ver o que está ocorrendo. No que eu desci, o senhor, passou um rapaz de carro aqui, ele falou, se eu fosse vocês, já saía. Ele passou avisando as pessoas. E se eu subir, avisei a minha esposa e o meu filho, falei, ó, se arruma aí, porque passou um rapaz aqui na aldeia avisando que o fogo está muito próximo da aldeia e está vindo forte. Se arrumem aí, vamos ver o que a gente vai fazer. Aí, ok, tinha falado para eles, aí voltei aqui para baixo para dar uma olhada como estavam as coisas. Eu olhei para cima da aldeia, assim, nas montanhas, e tinha umas labaredas bem fortes. Nesse meio tempo, a GNR já passou aqui, né? Foi tudo muito rápido, a GNR passou aqui na frente de novo e falou para a gente. Falou assim, ó, o senhor mora aqui, né? Falei assim, sim, eu moro sozinho. Falei, não, eu, minha esposa, meu filho. Falei, então, fiquem atentos, porque acho que a gente vai precisar evacuar a aldeia, porque o corpo de bombeiros não consegue atender todos os focos de incêndio. Isso já tinha outros problemas de incêndio próximos aqui da aldeia. Aí, eu voltei aqui para dentro, pedi para minha esposa e meu filho irem para a vila, né? Saí daqui da aldeia. Foram praticamente com a roupa do corpo, né? E pegaram o cão, roupa do corpo e saíram. Ela falou assim, não vai. Eu falei assim, não vai. Vai vocês primeiro, que eu vou ver o que eu consigo pegar aqui, né? Eu falei, não chegou muito próximo aqui ainda. O fumo estava muito forte, mas ainda não estava ao pé da aldeia. Eu falei, eu vou pegar o que eu consigo pegar. Vocês vão para a aldeia, para vocês saíram da aldeia e depois eu vejo o que eu faço, né? Eles desceram, o GNR passou, mesmo novamente, na primeira vez eles passaram, falando que poderia ser que precisasse evacuar. A segunda vez, eles já vieram avisando que era para evacuar a aldeia. Aí, eles saíram, eu subi, peguei a mochila, fiquei meio perdido em alguns momentos. Fiquei na situação, você não sabe o que você faz, se você, o que você pega, o que você não pega, se você sai, se você não sai. Aí, peguei três mochilas, coloquei praticamente os documentos, aqui a gente tem as pastas de documentos, notebook, telemóvel e carregadores, só, o que eu pensei no momento. Peguei essas mochilas e saí. No que eu estava saindo da aldeia, a nossa vizinha aqui, a dona Hermínia, estava na sacada, estava recebendo muito e disse, né? Eu falei, menino, você vai abandonar a aldeia mesmo, né? Aí, eu falei para ela, tá, né, menino, não sei o que fazer, é uma situação que eu nunca me vencei assim tão de perto, né? Não sei, não sei o que fazer. Peguei, fui até o Largo, peguei o carro e comecei a descer. A hora que eu comecei a descer o carro, descei, eu parei um pouco abaixo, alguns metros abaixo, e falei, parei, né, porque eu vi uma cena, eu vi pessoas vindo para a aldeia, os bombeiros dessa altura ainda não tinham chego, aí eu vi os moradores de outras regiões vindo para a aldeia para tentar ajudar, porque os bombeiros não tinham chego ainda. E aí, eu parei ali, menino, naquele momento eu parei, eu pensei, falei, nossa, né, será que eu posso ajudar de alguma forma? Porque eu falei, é, eu estou indo embora aqui da aldeia, sendo que tem pessoas vindo para ajudar. Claro, pensando em segurança em primeiro lugar, claro, a gente não tem equipamentos apropriados, a gente não vai enfrentar um fogo numa temperatura alta e forte do jeito que ele estava vindo, sendo que não temos conhecimento suficiente e nem também equipamentos para, né. Mas se eles são daqui e eles estão, e são das aldeias próximas, estão vindo para cá para ajudar, eles sabem o que fazer e até onde eles podem ir para ajudar. Aí eu deixei o carro ali com a chave dentro do carro mesmo, falei, se apertasse, começar a pegar, pegar, começar a chegar muito perto e não tiver jeito mesmo, eu monto no carro e vou embora. Isso a GNR estava evacuando, pegando os velhotes, evacuando, colocando dentro do carro e me levando para o lar, ao pé da aldeia. Aí, o que que eu fiz? Eu voltei e vi que o fogo estava chegando bem próximo, né, ele chegou a pegar numa casa aqui próxima, né, olhando de frente para a nossa casa para cima, tem uma capela, acima da capela o fogo chegou, estava queimando, né, ardendo muito a casa, e do lado da nossa casa aqui um pouco mais abaixo, pegou um campo de feno e estava ardendo em fogo. E estava muito, muito forte, nesse tempo, nesse meio tempo os bombeiros chegaram, e o que que aconteceu? Os bombeiros começaram a atacar os focos mais perigosos, né, que foi a casa e o feno. E nós, os moradores, começamos a fazer o que? Tentar apagar os focos pequenos, né, por quê? Para que eles não se alastrassem mais, porque se eles fossem, como os bombeiros estavam nos focos maiores, se alastrassem ruim, ia pegar nas casas. Então, isso, umas duas casas para o lado de onde eu moro, caiu fagulhas no telhado, e como tinha lona no telhado, porque é uma casa que não é habitada, a lona no telhado começou a pegar fogo, botou uma escada, subiu com mangueira e começou a apagar para o fogo não se alastrar. Aqui no vizinho de casa, colada na minha casa, começou a pegar fogo no quintal, né, começou a pegar fogo no quintal e também no canastro, né, porque embaixo do canastro tinha alguns pão com algumas madeiras, essas vezes começou a pegar fogo. E para o fogo também não subir para as casas, a gente começou a pegar baldes, vários baldes de água, mangueiras e jogando água e tentando apagar esses fogos, né, esses focos de incêndio menores, né. Então, a gente atuou dessa forma em conjunto para tentar ajudar da melhor forma possível, né, nos focos menores e, como eu disse, a gente estava ali tentando ajudar, mas pensando sempre na segurança. E eu acho que eu era a pessoa mais nova que estava ali, que as outras pessoas tinham algumas pessoas bem mais velhas, né, vários idosos ali ajudando e a gente foi ajudando da melhor forma possível para tentar evitar que se alastrasse ainda mais. E, de forma geral, assim, não tivemos perdas grandes, né, nenhuma pessoa se feriu ou veio ao óbito, queimaram, né, algumas casas que não estavam habitadas e duas casas de moradores, né, eu não sabia, né, até então achei que eram só casas que não eram habitadas, mas tinham duas, teve duas casas, né, que eram habitadas, mas ninguém chegou a virar óbito, se queimar, machucar, nada do tipo. E eu vou te mandar algumas fotos, mas foi algo assim, foi bem próximo de casa, assim, chegou na aldeia, chegou, mas apesar dele ter descido da montanha para baixo, ele não veio varrendo as casas de cima para baixo, que ele veio de cima das montanhas, mas o que aconteceu? Algumas casas que ele pegou aqui embaixo foram fagulhas que caíram na casa e iniciaram o incêndio, mas ela não veio varrendo as casas de lá de cima, porque ela pegou algumas casas no meio das aldeias, aqui perto da minha, como eu comentei, mas teve casas acima dessa que não foram afetadas, né, então não foram afetadas. Então, caiu essas fagulhas e começou a arder em fogo. Então, as casas que a gente conseguiu eliminar, né, jogando água enquanto estava pequeno o fogo, a gente conseguiu ajudar dessa forma. Isso foi bem assustador. É muito importante vocês perceberem que essa época do ano, setembro, outubro, não a gente acontece isso, né, Denise? Verdade. Todos os anos, praticamente, chega esse momento aqui, quando está muito seco a vegetação e acabam acontecendo alguns incêndios e, infelizmente, isso acontece. Mas, dessa vez, o que me chama a atenção é que, a princípio, até com a gente só ouvia falar, ouvia na televisão, com esse relato aqui, e agora está mais próximo, por quê? Porque nós já estamos sofrendo um pouquinho, né, com essa fumaça, essa funigem. Pegando as roupas, a gente mesmo, quando volta para casa, já sente, assim, aquele cheiro de queimado, né? Então, está um ponto mais intenso. Membro do canal que relatou e mostrou para nós, do grupo, o fogo chegando perto da vila dele, né? Assim, próximo da casa. E o grande problema é que não há bombeiros o suficiente para resolver esse problema, né? E para dar segurança para todas as vilas. Exatamente. Então, as pessoas mesmo têm que se ajudar a fazer o tirão, né? E se agirar nessas horas. Então, é bastante complicado, né? Porque eles são pessoas inexperientes, né? Mas que, na hora de perigo, né? São solidárias. É, todo mundo tem que se ajudar. Outra característica importante agora, dessa época, dessa fumaça, é o cheiro. Acaba fazendo com que fique um cheiro forte de fumaça. É quase como se não estivesse fazendo um churrasco aqui na cidade. Tu acaba inalando e tu já, logo a ver, que já vai para as, né? Pelas áreas aéreas, já vai para a garganta, assim. É complicado. Por isso que tem, está sendo, se hidratando e limpando, né? As unhas negras. É, e a gente vem da caminhada hoje que a gente precisa fazer algumas coisas na rua. Mas eu aconselho a nem ficar muito na rua agora, nessa época, né? É verdade. É uma pena, né? Porque o clima está bom, né? Está bem agradável. Mas, infelizmente, não vale muito a pena, né? Nós deixamos a casa bastante fechada, né? Normalmente, a gente abre de manhã para passar o vento, né? Luft, como falam os alemães, né? Passar um vento na casa. Mas, nos últimos dias, a gente não está fazendo isso, não, porque está bem ruim a fumaça aí, uma foligem que pode entrar ainda dentro de casa também. Para vocês terem uma ideia, não há nuvem nenhuma. E olha só como está o sol. E apesar de nós termos uma quantidade significativa de chuva entre os meses de final do mês de outubro até o mês de fevereiro, normalmente, a partir do mês de maio até o mês de setembro, fica muito seco aqui no norte também. A gente tem muito poucos dias em que chove nesse período. Então, a probabilidade de termos incêndios porque está muito seco a vegetação acaba sendo muito maior nesse período. Fulminando, normalmente, no final do mês de setembro, no mês de outubro, quando o tempo ainda está muito seco e já não tem mais tanta umidade no sol e nas plantas para evitar esse tipo de incêndio. E um dos problemas também com toda essa ferraça é a lavagem e secagem de roupa. Quem deixa a roupa ao ar e forcar secar está tendo muitas dificuldades porque esse cheiro fica impregnado na roupa. Então, as lavanderias estão tendo bastante alimento. A movimentação está reagindo nas lavanderias, principalmente para a secagem das roupas. E eu vou ter que aderir a essa mesmo porque na lavagem de lençóis é bom, então a gente vai levar para secar na lavanderia. Uma quantidade muito grande de pessoas está lavando a roupa em casa e está vindo secar nas lavanderias, mesmo agora no verão. Esse é o talho que nós compramos nossas carnes. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, pessoal, saímos do Itálio lá, compramos um pouco de carne. A Denise está segurando aqui um pouco enquanto eu passo aqui a parte final do vídeo. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco mais a nossa realidade e nesse momento específico a questão das queimadas aqui em Portugal. E apesar de não nos atingir diretamente, acaba sempre influenciando um pouco na vida de todos nós. E também nós ficamos preocupados com aquelas pessoas que estão mais próximas do local do fogo, né? Então, se você gosta do nosso vídeo de ver acompanhar mais o nosso conteúdo, nos acompanhe também lá no Instagram. Eu faço alguns vídeos, algumas postagens lá do nosso cotidiano e o meu filho Kevin, ele está cuidando agora dessas postagens para nós. Eu mando para ele do posta para lá e ele me deu um puxão de orelha dizendo que nos vídeos eu precisaria também divulgar o Instagram, porque senão as pessoas não vão lá continuar com nós também o Instagram. Então, vá lá. Não esqueça de deixar o like se não for inscrito ainda faça a inscrição e eu vou deixar agora aqui na tela dois outros vídeos nossos aqui na nossa vida, nosso cotidiano aqui em Portugal. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Tchau.